Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 68.900 dólares, Bitcoin que continua forte e de novo está tentando romper as máximas. Hoje meu principal objetivo vai ser atualizar essa situação, te mostrando se eu acredito que a gente vai fazer esse rompimento ou se é mais uma armadilha. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, não esquece de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. Antes de falar do Bitcoin aqui em todos os tempos gráficos, a gente vai falar um pouco sobre os mercados globais. Afinal, a gente está vendo o S&P 500 e a Nasdaq subindo, tá bom? E muita gente está falando que essa alta tem a ver da situação lá no Oriente Médio não ter escalado. Irã não ter respondido, Irã está meio calado. Então parece que a gente pode estar colocando um ponto final nessa situação e os mercados gostaram disso, obviamente, não só para os mercados, é bom para o mundo todo. Então, isso aqui é um bom sinal, tanto o S&P quanto o Nasdaq estão subindo porque vocês sabem a minha opinião, é o principal risco do Bitcoin. Agora não é o gráfico do Bitcoin que está bonito. É o S&P 500, é a Nasdaq, é a gente ter algo fora da curva acontecendo no mundo, tá bom? Inclusive, quando a gente olha para essa semana, é uma semana muito importante. A gente tem amanhã os jolts, que beleza, não é tão importante assim, mas pode ter certa volatilidade. Mas a partir de quarta, é só indicador pesado. PIB, inflação PCE e payroll. E na semana que vem, ontem eu falei que era segunda, mas é terça, desculpe. Na terça-feira a gente tem as eleições lá nos Estados Unidos, ou seja, até lá, caras, a gente deve ter muita volatilidade e certa também variância boa aqui nas probabilidades no polimarket, tá? E o bom é que o Trump continua subindo, 66% já, galera. Era isso que o Trump já levou. E isso, sim, é muito bom para criptomoedas, tá bom? Porque, pô, a gente está vendo o Trump falando a favor de criptomoedas e a Kamala não falando nada, né? Mas eu acho que, assim, o que é melhor para mim é que a gente está vendo o que está acontecendo com as criptomoedas nessa última administração, né? O que a SEC está fazendo com as criptomoedas e tal? Parece que a questão do Teter realmente era um fudge, tá? Mas, cara, toda semana tem uma coisa nova aí do governo dos Estados Unidos contra as criptos. E sair, os democratas, entrar, um cara que não está falando contra cripto, já acho que vai ser muito bom, tá? Não me iludo por nenhum político, mas eu acredito que é melhor. E isso aqui está fazendo o preço. Quanto mais isso subir aqui, melhor para cripto, mais o Bitcoin deve subir também, beleza? Fogo de bola. Então, entendendo isso, saibam que a partir de amanhã, principalmente, quando a gente for começar a ter inflação, paywall, PIB, a gente deve ter muita volatilidade até as eleições ali na terça-feira que vem. Entendendo isso, entendendo que esse é o principal risco, a tendência continua clara de alta. Nasdaq próximo da máxima histórica, S&P muito próximo da máxima histórica, tudo lindo, tudo apontando para cima, tá bom? Hoje também, enfim, até o Ibovespa subiu hoje, cara. Até o Ibovespa subiu hoje, fundos imobiliários que caíram muito nas últimas semanas também estão subindo legal aí nos últimos dois dias. E o dólar não está fazendo muita coisa, né? O dólar está caindo um pouquinho hoje, tanto no Brasil quanto lá fora. Então, assim, parece que a gente ainda está com o mundo um pouco tenso, né? Esse DXY104 denota uma tensão, mas não está sendo forte o suficiente para fazer os ativos de risco caírem. E, portanto, o Bitcoin agradece, né? O Bitcoin continua alta do vídeo de ontem. Chegou a passar dos 69 mil dólares, foi rejeitado. Nós estamos brigando aí bem acima dos 68, que para mim já é bom, né? Lembrando para vocês, queridos, no semanal a gente está bem na resistência, né? Então, por isso, a minha visão agora não é de compra no Bitcoin, tá? Eu entendo que você estaria comprando uma resistência, a gente deve comprar suportes. Mas eu entendo que a gente está bem próximo desse rompimento, tá bom? Então, afinal, a gente pode até traçar outras linhas de tendência aqui, até que eu traçaria, tá bom? Eu prefiro pegar dos fechamentos, caras. Então, eu acho que a linha que eu traçaria seria essa aqui. Então, a gente rompeu, retestou e agora está tentando ir, né? Mas eu não acho que isso é o que mais importa. O que mais importa é quando a gente olha no diário e vê que a gente está muito distante dos topos anteriores, né? Lembra que a gente falou com vocês que a última vez que a gente rompeu o topo anterior, a gente não conseguiu se manter por muitos dias e nem conseguiu ir muito além do topo anterior? Agora já é diferente, né? Agora a gente já conseguiu ir muito além, já retestou e segurou. Cara, isso é uma situação que, para mim, é muito, muito boa, tá? A situação claramente aponta para cima aqui no gráfico do Bitcoin e estou otimista, continuo otimista, tá bom? Olhando no 4 horas aqui, para mim, a situação também é muito boa, tá? Eu, nesse momento, como eu disse, não estou comprando Bitcoin. Na verdade, eu estou de olho para fazer vendas, caso a gente tenha muita compra no mercado, a gente já vai mostrar para você se teve ou não. Ao mesmo tempo que se a gente voltar ali nos 65 mil dólares, caras, é a zona de comprar muita altcoin, na minha opinião, tá bom? Afinal, tudo está subindo hoje, menos as altcoins, tá bom? A gente está vendo uma dominância subindo consideravelmente aqui. Novamente, a gente deve fechar aí essa dominância. A gente pode, inclusive, fechar na máxima histórica hoje, está bem próximo aqui. Desculpe, o maior fechamento da história, né? Tinha até ultrapassado, mas voltou um pouquinho aí nas últimas horas. Então, eu acho que o que está sofrido são as altcoins. O que está barato nesse momento no mercado cripto são as altcoins, beleza? Então, por isso que na última queda que a gente teve ali na quarta e na sexta-feira, a gente encheu a mão nelas. Agora, eu não vou comprar, mas se a gente tiver outra queda nos 65, provavelmente a gente vai ter oportunidade e todo o movimento que a gente faz, seja de compra, seja de venda, a gente avisa para vocês dentro do programa de membros. Show de bola? Legal. Entendendo isso, indo para o curto prazo, cara, no curto prazo, eu acho que a gente está na resistência, como eu disse. Mas o ponto positivo é que todos aqueles FUDs da semana passada, com Tether, com Guerra, deixou muito volume abaixo, tá? Então, essa retração aqui seria uma região onde a gente poderia ter oportunidades de longs, tá? Eu acho que fazer um long aqui agora está fora de cogitação, né? A gente, pô, está brigando próximo das máximas, da resistência, mas se cai para baixo do 68, 67,800, 67,500, para mim, pode sim ter um long no Bitcoin nessa região, tá bom? Eu acho que de maneira bem clara a tendência é de alta, a situação é positiva, e pela análise técnica aqui, eu cogitaria um long abaixo do 68. Além disso, destaco para vocês que quando eu olho o sentimento, neste momento aqui, caras, um segundo, neste momento aqui, a situação é muito boa, tá? Até por isso eu acredito que a gente tem long no reteste. Repara aqui, o preço está subindo, o long short ratio está caindo, 0,64. Muita gente shortando. E além disso, a gente tem um aumento significativo do opening price aqui, né? Muito parecido com a queda que a gente teve quando estava caindo, a gente tem um aumento agora quando está subindo. Então, tudo que eu quero agora é um teste abaixo do 68 para pensar num long, no curto prazo no Bitcoin. E nas altcoins, quem sabe, caras? Eu acho que nas altcoins talvez tenham oportunidade de investimento, né? Principalmente se for no 65, mas talvez no 67 já apareça alguma coisa, tá? A gente avisa para vocês. E um long no Bitcoin, para mim, caras, para quem, pô, o Pablo perdeu o bonde do Bitcoin, vendi e tal, eu não acho que você tem que comprar para o longo prazo, 67,800. Mas se eu não tivesse exposto, sem sombra de dúvidas, eu faria um long no 67,800 e estoparia ali, possivelmente abaixo do 65 ou abaixo desse fundinho aqui, no 65,500. Beleza? Eu acho que sim, seria um long bem válido. É claro, né? Lembrando que long tem que colocar stop, né? E até porque, caras, como eu disse, o que mais deve pesar essa semana, não só tem um nesse do Bitcoin, que é muito importante, e os nossos sentidores de sentimento, mas tem muita coisa que pode dar errado, né? Ou que pode dar certo. Então, pode vir um jolt desastroso amanhã, o PIB, a inflação, o payroll, tem muitas variáveis essa semana que vão fazer preço, tá bom? Então, eu acho que a nossa estratégia continua exatamente a mesma, tá? Se a gente tiver muita compra a mercado, acima a gente vai vender Bitcoin, se a gente começa a cair aqui, abaixo de 68, pode ser um long no curto prazo, se for mais próximo a 65, provavelmente investimento nas altcoins, beleza? Falando um pouco sobre compras a mercado, neste momento aqui, quando eu pego no longo prazo, não teve muita compra a mercado, tá bom? Então, as compras são pequenas aqui, não me preocupa, não me leva a querer fazer vendas de Bitcoin, pensando assim no médio prazo, né? Fazer um caixa, não. Eu só vou cogitar, se a gente começar a ver vendas ali próximos dos 500 milhões de dólares, no 4 horas, ali eu cogito, tá bom? Ainda não tivemos, então, pra mim a situação é bem positiva no Bitcoin, torço pra gente ir nesse 67 e tal, pra pensar num long no curto prazo, e se a gente for mais próximo a ver 5.500, olho para investimentos nas altcoins. Show de bola? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade. Valeu! Transcrição e Legendas ETC FILMES